... ... ... ... Nós estamos aqui para olhar esse vídeo do ensino que o índio é sólido. Esse dia sólido é sólido, esse dia sólido é sólido com o nosso melhor ensino. Nós estamos perdidos, nós estamos perdidos. Com a presidência do ano, todo mundo batido com o nosso, nossa vitória é mais boa, cada vez mais boa. Nosso dinheiro, nosso país, se volta! Parabéns! 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 Mara a lei, muitos que nós vamos com enfrent tote en nosso país! Enra a lei e a velha país! Parabéns!